Então, hoje eu vou fazer aí os fardos de paia, tá? Eu não sei se vai dar uma quantidade muito grande de paia, mas a gente vai aqui tentar, beleza? E depois, quando eu encher o reboque, né, com os fardos de paia, depois eu vou estar vendendo. Eu vou comprar aquele reboque que tem lá no Farm 23, ele tem aqui em mod, tá? Ele é um pouquinho complicado de usar, mas a gente vai aí descobrir, tá bom? Então, se você é novo no canal, goste do nosso conteúdo, se inscreva e deixa o like, que vai estar me ajudando demais. Vou trabalhar aqui agora, fazer os fardos. Ok, tá funcionando já. Daqui a pouco vai sair um fardo aí, pessoal. Tá vindo pra fora já. O trabalho de fazer fardo é super rapidão, tá ligado? Não demora muito não. Só baixa processar ali a paia ali, aí juntar ela pra ficar quadradinho, né, e chegar assim que o centro já tá feito o fardo. O que eu me engano tem um fardo maior do que esse daqui, eu acho que é fardo pequeno não, o que eu me engano. Agora eu fiz uma máquina dessa aqui um pouco maior, velho. Ó, acho que essa daqui é a que faz fardo pequeno, eu acho. Não sei. Posso estar errado, né? Mas vamos lá continuar aqui. Colocar certinho aqui. Era bom se o trigo produzisse uma paia mais alta, né, mãe? A paia aqui é muito baixa. Mas tudo bem. Não tem o que fazer. Essa máquina aqui de fazer os fardos, eu acho que ela é mótula. Se eu me engano, sim. Eu não tô lembrado, mãe. Ó, o primeiro fardo já foi, agora a gente tá fazendo o segundo. Consumir bastante paia pra fazer, né, porque a paia aqui é muito baixa. Mas não tem o que fazer, né? Essa é a paia que a coletadeira soltou pra nós. Eu acho que agora vai ser mais rapidão, mano. Já tá no segundo fardo que ela tá fazendo. Daqui a pouco o segundo fardo sai pra fora e vem o terceiro. Super rapidão. Primeiro já caiu ali no chão, depois eu vou tá pegando aqui um rebote. E daí a gente vai guardar pra depois vender, né? Eu quero juntar uma quantidade boa primeiro. Pra depois a gente tá vendendo. Falta só mais um pouquinho. Vamos lá. Pra fazer agora o terceiro, né? Ela tá fazendo o terceiro, na verdade. O segundo já foi, só vai tá cair no chão agora. Tá vendo como é rapidão de fazer, mano? Depois que você ajunta bastante paia na máquina, fica mais rápido pra poder fazer o fardo, né? Isso que é legal, essa agilidade lá embaixo carregando. Aí sim, tá compensando, hein? Ah, tem que compensar na hora da venda, né? Também. Espero que pague bem. Eu não vou esperar um preço de 100 mil pra cima, não. Mas pra baixo, talvez. Tchau. Tchau. E aí E aí A gente vai carregar os fardos nessa carretinha aqui, tá? Esse reboque Esse reboque aqui, quem não me engano Você pode encontrar ele lá no Farm23, tá? Pra poder carregar os pallets E a gente vai usar aqui pra carregar os fardos Eu comprei O fardo, né? Pra testar a carretinha E isso eu tenho aqui no campo Então se a gente não conseguir pegar ele É o fardo que a gente comprou Agora saber qual é, eu não sei Então vamos pegar aqui Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Esse aqui foi, esse aqui não Esse aqui eu acho que foi o que eu comprei Por isso que ele não tá aceitando, tá? Ó, ele não vai de jeito nenhum Porque eu comprei ele Então ele é diferente dos outros que eu fiz aqui no campo Aí eu acho que não reconhece Tá ligado, ó Eu faço de tudo aqui, ó Mas não vai Tá vendo? Aí se a gente for pegar isso aqui Esse aqui eu acho que vai reconhecer Quer ver, ó Deixa eu ver Aí, tá vendo? Porque isso aqui foi feito no campo Já o que eu comprei na loja Foi isso aqui Então eu vou tirar ele depois aí do campo Porque ele não vai mesmo, ó Tá vendo? Pode fazer o que quiser aqui Mas não vai de jeito nenhum Porque ele é um fardo de paia com prato, tá ligado? Agora se ele fosse feito no campo Aí o reboque ia sugar ele pra cima Mas como não é, sabe? Eu comprei pra testar Pra ver se fosse nada E funcionar mesmo E aí que vocês estão vendo aí, tá vendo? Vou pegar mais um aqui Espera aí que eu acabei de descer Isso aqui não sugou, não Calma aí Fiquei apertar o botão aqui, mano Parece que eu desativei Deixa eu ver se eu me lembro aqui Caraca, mano Espera aí Aqui é pra fechar, né? Eu vou conseguir, espera aí Isso aqui tá bem no pé, não Mas rapaz Depois eu tenho que ir com ele aí de novo Vamos pegar os outros aqui pra ver se vai Vai reconhecer Ó, esse aqui foi Parece que tem chegado de lado assim, tá ligado? De jeito certinho também Eu acho que sugar Por rebote Eu acho que é assim que funciona Porque aquele ali não funcionou Ó, aquele lá Tirou no contrato, né? O que é feito no campo não sugou não Não sei por quê Que maluco Vamos ver se a gente consegue pegar ele assim agora Acho que vai agora, hein? Ah, agora foi Tem que chegar assim de ladinho certinho Já você, você não vai, né? Ó, ó Meu Deus do céu Mas tudo bem Não tem o que fazer mesmo Então vamos pegar os outros agora Acho que aqui Pra esses lados não tem mais, né? Só ir lá pra frente Se aquela barraninha ali Azul não mexer 100% É porque ele cabe É... Mais uma camada por cima, né? Eu acho que é isso Acho que esse aqui seja o último Também não vai caber mais, né? A gente poderia comprar aquele Que pega mesmo Com a mãozinha, né? Eu acho que ele pega mais do que esse aqui Mas tudo bem Vamos tirar O fardo aqui Pra fora E ainda sobrou um ali atrás, não foi? Mas depois eu pego ele Deixa eu colocar ele aqui lá pra fora É... No próximo vídeo A gente vai Talvez aí Comprar o novo caminhão Tá bom, pessoal? Pra fazenda E eu vou buscar lá o fardo Que eu passei lá E esqueci de pegar